...parzo ativador e salvar o universo. Ok, Latinha. Vamos encontrar o rep... ...parzo ativador. Se você estiver certa e o reparador puder consertar o parzo ativador, teremos conseguido o impossível. Ouviu isso? É o som que eu faço quando destruo mentiras. Mentiras imundas. Eles dizem que essa dimensão é instável. Estamos sendo cercadas para dentro de um vazio sem forma. Mentira! Não dá para jogar os próprios olhos no incinerador, porque é óbvio que eles pararam de funcionar. Mais importante, esses lombax arruaceiros não escaparam e nem poderiam, já que... Eu ainda não peguei eles, né? Investiz! Aqui! É a verdade que vocês querem? A recompensa agora é de 27... Quatilhões de libras de barrigos. Beijão! Tão grande, tão real, tão não inventado! E tudo isso pode ser de vocês se capturarem esses lombax idiotas! Parece que o Doutor Nefários não vai parar por nada para nos pegar. Melhor continuar andando. Ouvi falar de um monge procurando o Lombax em Savalle. Será que o Ratchet já achou ele? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Oi, bom te ver. Que bom se resolveu. Tá. A luva da destruição já está disponível. Preciso dizer mais. Vai lá, melhora. Essa melhoria é poderosa. Ah, e só você mesmo? Que fofura. Essa você já tem. Volte para ver as atualizações quando tiver subido de nível. Agora o negócio ficou aniquilante mesmo. Que bom é você. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Quer dizer, até eu perceber o que é ser uma arma Aí, pelo menos você percebeu, né? E conseguiu mudar Sim, é verdade A minha missão é fazer o universo um lugar melhor, não pior O que é isso? 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 Pesada Queタado Só falta agora um capacete da hora Se você pegar os lorbes suficientes Ele é todo seu Ele é todo seu Lysar O que é isso? 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 O que é isso?